Hoje o Brasil comemora 200 anos de independência. Em Pernambuco, essa luta começou bem antes, nas batalhas dos Montes Guararapes, de onde fala a futura governadora Marília Arraes. Pernambucanas e pernambucanos, nós somos irredentos como poucos. E hoje eu estou aqui para fazer uma convocação a todas e a todos nós. Em nome da minha geração e de todos que eu represento nesse momento, chegou a hora de levantar as nossas bandeiras e lutar com todas as nossas forças para enfrentar a violência do fascismo e para garantir de uma vez por todas a verdadeira independência do Brasil, com igualdade de oportunidades para todas e todos os filhos dessa nossa grande nação. Essa luta agora é política e tem no pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva o nosso líder maior. Essa é a nossa bandeira. Chega de morte. Agora é independência ou independência. O Lula é presidente do Brasil. Viva Pernambuco. Viva a pátria brasileira.